Nessa quinta-feira vai ter de novo paralisação nas escolas municipais aqui de Curitiba. As professoras estão fazendo greve e o motivo é bem injusto. A prefeitura até agora não recebeu a categoria para discutir o plano de carreira que deve ser votado na próxima semana na Câmara. As professoras fizeram uma paralisação no dia 8 e resolveram até suspender a greve para ver se a prefeitura apresentava alguma melhoria, se atendia a alguma das reivindicações, mas até agora nada. É lógico, vão parar de novo nessa quinta-feira. Então não deve ter aula na maioria das escolas municipais aqui de Curitiba, embora a prefeitura tenha conseguido outra vez uma liminar na justiça, o sindicato diz que vai parar de novo. E se isso não resolver, não se sabe se até vai ter aula nos próximos dias, porque está todo mundo imaginando que a greve pode se prolongar até a votação do projeto na Câmara. O prefeito tem feito de tudo para aprovar isso às pressas, por isso que vai aprovar até o fim do mês, mas vamos ver se consegue, se a pressão das professoras não muda alguma coisa nesse cenário. Você que tem filho na escola já sabe, então, que o fim dessa história depende de um consenso e de uma negociação da prefeitura com as professoras. Até agora, nada a fim. E até agora, nada a fim.